Os contos infantis mais famosos aí da história será reinterpretado nos palcos do Centro de Convenções de Teresina e vai ser neste domingo às seis da tarde e o teatro lá do Espaço Cultural recebe a peça O Pequeno Príncipe e já trazendo aí um spoiler do que a criançada vai conferir, eu converso a partir de agora com dois dos atores que fazem parte do elenco aí da peça, o Bernardo Rocha, ele que interpreta o aviador Pequeno Príncipe e a Luana Costa que interpreta a Rosa, eles têm uma relação muito bonita os dois entre ele e a Rosa uma relação de amizade linda que passa uma mensagem muito bonita na história aí do Pequeno Príncipe Bom dia, sejam bem-vindos Bom dia Bom, como é que está a expectativa de vocês para trazer essa história maravilhosa também aqui para o Piauí? A expectativa está muito boa, é a terceira vez que a gente já vai à Teresina, né, neste espaço cultural a gente veio a primeira vez com o espetáculo da Velha Fera, na segunda vez a gente veio com o espetáculo do Frozen e agora a gente volta para o espetáculo tão querido que é o Pequeno Príncipe e Teresina tem nos recebido muito bem, cada vez melhor Bernardo, você interpreta o Pequeno Príncipe, ele é... Não, não, eu interpreto o aviador Ah, o aviador, sim, sim, desculpe A história, ela traz uma mensagem muito bonita para a gente que é a gente sair da nossa zona de conforto, buscar outras paisagens, buscar outras histórias no mundo como é que você se sente passando essa mensagem aí, não só para a garotada, né, porque também os adultos adoram a história do Pequeno Príncipe eu acho que faz parte da história de todo mundo, né Sim, inclusive tem uma das primeiras músicas desse musical é uma música que eu acho que conecta muito com os pais que é uma música que fala sobre como as crianças enxergam o mundo de uma forma mais simples, mais tranquila e os adultos vivem com essas camadas de responsabilidade de pensarem só em coisas que julgam ser importantes não observam ali um momento de carinho, um momento de amor preocupam mais com o dinheiro, o trabalho esse tipo de responsabilidade que diariamente vai nos consumindo e como a criança ela leva isso tudo de uma forma mais leve que para ela um rabisco é muito mais que um rabisco e para um adulto um rabisco é um rabisco então como a criança tem essa imaginação que potencializa, né, a forma como ela vê o mundo e o adulto vai se fechando ali naquela caixa tem até uma cena muito legal que tem entre o aviador e o pequeno príncipe que o pequeno príncipe pede para ele desenhar um carneiro e aí ele vai fazendo várias tentativas desenhando vários carneiros e aí ele não gosta de nenhum dos carneiros que ele desenhou e aí por fim ele vai desenhar uma caixa que ele se estressou e falou, olha, desenhei uma caixa e seu carneiro está aí dentro e aí o pequeno príncipe fala, olha, é exatamente isso que eu queria ele gosta de ser desafiado, ele gosta de ver além daquilo, então para ele ali não é uma caixa é mais uma caixa é exatamente aquilo que ele queria ele não queria aquela coisa mastigada que já era o carneiro então assim, os pais se conectam bastante também com essa história e a gente está também aqui com a Luana Costa ela que é a atriz que interpreta tudo bem Luana, seja bem-vinda a Rosa a Rosa, Luana, nos traz aí uma mensagem linda de amizade entre eles de cuidado é muito bacana a participação da Rosa também na peça Celinha, eu falo que essa é uma peça atemporal totalmente em qualquer momento da sua vida que você tiver a oportunidade de ler ou ler pela primeira vez esse livro esse livro vai casar perfeitamente com o momento da sua vida pela qual você esteja passando e a Rosa, ela pode ter vários significados ela pode interiorizar o sentimento que você tem guardado no seu coração ou pode trazer para você uma pessoa querida a Rosa e o Pequeno Príncipe ele tem um laço muito bonito e a Rosa traz para ele coisas que ele não entende e faz com que ele queira sair pelo mundo para buscar conhecimento para poder entender um pouco mais sobre a sua relação com a Rosa a Rosa desafia o Pequeno Príncipe a crescer eu acho que é um diferencial é um visor de águas na vida do Pequeno Príncipe eu estou surpresa para falar, né? tem uma frase inclusive lá que ele fala que o tempo que você, como é? o tempo que você perdeu com a sua Rosa é que torna a Rosa que ele dedicou a sua Rosa é que faz a Rosa tão importante, né? isso como você falou é atemporal, serve de lição para todos nós, né? o tempo que a gente dedica a alguém é aquela importância que a pessoa tem para a gente exatamente é o que eu te falei cabe para qualquer relação da sua vida com a sua mamãe, com o seu papai com o seu irmão, com o coleguinha da escola porque o tempo que você dedica a ele é o seu cachorrinho é o tempo que você dedica a quem você ama que o faça o importante, né? e o Pequeno Príncipe por querer cuidar tão bem da Rosa por querer amar a Rosa ele pretende deixar o mundo dele olha que interessante isso ele fala isso aqui é muito pouco e eu não posso cuidar de você assim eu preciso expandir a minha mente preciso sair daqui para te entender para me entender e para cuidar de você melhor então ele busca conhecimento ele viaja para outros planetas para compreender melhor o seu relacionamento com a Rosa só uma curiosidade antes de vocês fazerem aí o convite para todos os terezinenses para essa peça linda vai mais criança ou é mais adulto? o que encanta todo mundo, né? mas em se tratando de um clássico como o Pequeno Príncipe que encanta gerações a gente tem a honra de ter a nossa plateia saindo do teatro emocionada tanto as crianças quanto os papais essa é a vantagem do espetáculo é verdade independente se é papai, se é mamãe ou se é criança todo mundo sai mexido de alguma maneira porque o espetáculo é de tocar o coração sempre tem uma parte do espetáculo que toca a sua vida de alguma maneira eu queria que a Luana e o Bernardo fizessem aí o convite para o nosso telespectador para o Piauiense de modo geral a ir ao centro de convenções para assistir essa peça que é linda como a Luana falou é atemporal ela pode se encaixar em diversas situações na sua vida e com certeza você vai sair do teatro do centro de convenções muito emocionado então fica o convite pode falar amiga pode dar primeiras fotos primeiras fotos primeiras fotos bom, primeiro a gente quer agradecer o espaço o espaço que você está nos vendendo e a oportunidade de convidar essa plateia linda que tem nos disponível muito bem do Piauí e a gente quer convidar todo mundo para vir se divertir com a gente nesse espetáculo lindo que encanta gerações a gente promete levar entretenimento amor e muita diversão para vocês a gente espera por vocês pode falar Bernardo isso mesmo esperamos vocês é um espetáculo maravilhoso com uma linda iluminação lindos cenários músicas cantadas ao vivo então a gente espera vocês para essa experiência maravilhosa esse domingo dia 24 lá no centro de convenções CCT olha eu queria agradecer demais a vocês ao Bernardo Rocha à Luana Costa eles que vão estar trazendo esse espetáculo lindo maravilhoso do Pequeno Príncipe que vale a pena demais você assistir é um momento assim muito emocionante que com certeza vai agregar muito a vida de todos que estiverem lá nessa plateia obrigada um ótimo dia para vocês e bom show bom espetáculo quando chegar aqui obrigado Elie o Pequeno Príncipe